Oi gente, tudo bom? Vou começar um vlog pra vocês. Hoje o vlog é muito especial, eu tô aqui me arrumando porque eu vou buscar minha mãe no aeroporto. Ela tá chegando já já, então vocês vão acompanhar tudo comigo. Fica aí pra vocês conhecerem a minha mãe. Vamos lá? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Gente, tô tão ansiosa que eu não consegui almoçar, vocês acreditam? Eu fiz um leitezinho aqui pra mim nesses copos da Starbucks, que aliás, você que mora aqui nos Estados Unidos ou se você tá vindo pra cá, você pode ir no Starbucks e comprar, custa um dólar esse copo e quando você quer ir no Starbucks, dá o copo e eles colocam a bebida, entendeu? É tipo um reciclado, assim, pra você não ter que ficar usando o copo todo o tempo. Bom, vamos para o aeroporto então. Minha mãe chega às duas e meia, eu volto atrasado. Em vez de duas e meia, é duas e trinta e quatro. São duas horas agora, mas é perto daqui. Vocês já conhecem o aeroporto que eu já mostrei pra vocês de alguns outros vlogs, né? Eu vou tentar deixar o link aqui pra vocês, acho que é desse lado que vai, ou desse. De outros vlogs que eu fiz mostrando o aeroporto, tá? Então vamos lá conhecer a mamã. Quer dizer, eu já conheço vocês, né? Eu vou apresentar ela pra vocês. Tô nervosa, gente! Gente, o bom de morar em cidade pequena é que já cheguei no aeroporto. Não tem trânsito, né? Parei lá atrás, só que tinha uma vaga lá atrás. Aí eu falei, deixa eu parar logo. Tô tão ansiosa, mas eu tô tão ansiosa. Eu não tava até agora. Mas agora eu tô ficando. Acho que é porque vocês também vão ver minha mãe. E eu também vou ver minha mãe. Vamos, vamos, vamos. Tô chegando, mamã! Eu moro em cidade militar, né? Então de vez em quando você vê assim o pessoal da Neive passando, porque aqui tem Neive. Ih, eles fecharam tudo. Não dá mais pra ver nada. Olha, antes essa parte aqui era tudo aberta, então a gente conseguia ver as pessoas. Acho que tá evoluindo a cidade. E o esmalte continua aqui, gente. Tá evoluindo a cidade, então agora não dá pra ver mais nada. Eu tenho que esperar aqui sem saber o que vai acontecer. Mudou tudo. Olha, faz tempo que eu não venho aqui. Aqui antes tem uma lanchonetezinha agora. E tem uma outra ali. E tem uma lojinha que eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês. Se vocês acompanharam o meu vlog na época que a Roberta veio me visitar, eu mostrei, né? Bom, vamos esperar então. Eu tô muito ansiosa, gente. Vocês nem sabem. Gente, 4481 aqui, ó. Chegou. Chegou, ela tava vindo de Houston. Chegou. As pessoas não saem por essa porta. Elas vão chegar por aqui. Então, eu vou ficar mais posicionada. De uma forma assim, mais ou menos. Aqui assim. Quegod, 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 quegod. Quegod, quegod. Você táando. Mãe! Vem, vem, vem! Gente, como lidar? Como lidar com essa situação? Fala! Vamos? Vamos pra casa? Mãe! A mala quebrou! Recomposta, minha gente, do choro! Tá feliz, mãe? Muito! Muito tempo que a gente não se via, mais de um ano! Dois, quase! Tô super feliz! Tô adorando! Ok, esse é o número 3! Ok, vamos pegar as malas agora! Gente, vocês não tem noção! O que é? Isso! Tá feliz, mãe? Super! Não podia ter mais feliz! Com a minha filhinha! Filhinha! Minha filhinha! Gente! Já comemos! O que você tá dando tchau? Já comemos, né? Você gostou de comer? Delícia! Tava morrendo de fome! Depois de duas horas de voo e mais duas horas, tava com fome! Tem que olhar aqui pra cá, ó! E também ela começa de novo! Não! Continua, mãe! Não vou parar! Não vou editar! Tá bom! Tava cansada! Tava com fome! Mas eu tô muito feliz de estar aqui! Dois anos, quase, que a gente não se encontrava! Né? E dois anos que eu não vinha pra cá! E um ano e pouco que Vanessa não ia pro Brasil! Né? E agora a gente vai ficar aqui até matar saudades! Ela vai ficar no meu aniversário, né, Má? No meu aniversário! No seu aniversário! O aniversário dela é terça-feira, gente! A gente vai comemorar em algum lugar! Se vocês quiserem que eu faça vlog, deixa aqui nos comentários! Né, mãe? Isso! Isso mesmo! A gente vai comemorar meu aniversário! Aniversário da Vanessa! Thanksgiving! E tudo que a gente tem direito! Black Friday! A gente vai deitar e rolar aqui no... Eu, né? A gente vai? Vai! Deitar e rolar no Black Friday! Desculpem minha cara de cansada! Porque realmente eu tô bem cansada! Eu viajei de Phoenix, no Arizona! Eu acordei três horas da manhã! E a gente acabou chegando aqui já três horas da tarde! Doze horas que a gente tava já viajando! E... Mas agora tá tudo bem que eu tô pulando meu filhote! Arrumei uma substituta pro meu canal, né? Né? A bicha ligou a câmera e começou a falar... Também, né? Né? Jornalista, né gente? Tem experiência! Fazia o quê, né? Ninguém é perfeito, né? Oi? Ninguém é perfeito! Olha só o que eu dei pra minha mãe! Um monte de coisa! Quer mostrar, mãe? As coisas? Posso mostrar! Pega uma coisa que você mais gostou! Eu ganhei uma porção de coisas! Eu adoro maquiagem! A Vanessa sabe que eu adoro! Então ela guardou pra mim! O que você mais gostou de ganhar? Adorei isso! Pra limpar o rosto! Maravilhoso! Você sabe como funciona? Sei! Sei como funciona! Sei nada! Mas eu vou aprender! Tá? Adorei! Outra coisa que você amou ganhar! Amei demais! Foi esse produto da Fito também! Tá? Que é um produto pra... É uma vitamina! Suplemento vitaminas pra cabelos e unhas! Gente! Ela tá muito boa! Porque ela assiste meus vídeos e vê como eu faço! Ela faz igual! É perfeito! Para cabelos e unhas! Para cabelos e unhas! Ganhei esse produto do Bare Minerals! Que é uma base! Eu vou experimentar! Eu vou experimentar tudo enquanto eu estiver aqui! Tá! Depois se vocês quiserem saber o que eu achei, eu posso falar também! Tá? Tá! O que mais que eu ganhei de bom? De bom eu ganhei tudo, né? Mas pega um produto que você mais gostou! Porque tem muita coisa aí dentro, né? Tem muita coisa! Pra não mostrar tudo para as meninas e para os meninos que estão assistindo! Escolhe uma coisa! Uma coisa só? É! Uma coisa mais! Eu ganhei a mascara da Lancome! Que é uma das que eu mais adoro! Mascara! Da Lancome! Os produtos da Lancome! Eu, particularmente, gosto muito! De tudo que é! Essa daqui é a grandiosa que eu dei pra ela! Da Lancome! Eu ganhei duas e eu dei uma pra ela! Que mais? Aquele batom da Lancome que você me deu também! Ela adora Lancome, gente! Eu adoro Lancome! Deixa eu ver! Então, qualquer coisa da Lancome! Esse batom aqui da Lancome! Vamos mostrar a cor? Vamos mostrar a cor! Espera! Puxa! Isso! Aqui! Essa é a cor do batom! Certo? É uma cor que eu gosto! É essa que você tá na boca? Discreta! Não! Eu pus um outro que você me deu um pouquinho mais escuro! Ah! Então tá! A gente pode fazer depois um vídeo mostrando? Pode! Lógico! Então tá! Gente! Agora eu vou tomar banho! Elas vão tomar banho! Amanhã a gente volta! Amanhã... Não! Amanhã não, né? Amanhã é domingo, né? Tem domingo, né? Domingo, né? Amanhã... Mas aí eu não participo! Eu vou ver se eu vou fazer! Eu não sei ainda, gente! Mas se vocês gostaram do vlog, ó... O que tem que fazer, mãe? Dá um joinha! No vlog! Que vocês gostaram! Ajuda a divulgar o vlog da Dona Consumista! E o canal da Dona Consumista! E quem não é inscrito no canal tem que fazer o quê? Se inscreve no canal da Dona Consumista! Pra gente chegar nos 50 mil! Uh! Gente! Eu não falei nada pra ela! E ela tá só vendo o que tem que fazer! Muito bom! Né? Então tá, minha gente! Obrigada por vocês terem acompanhado! Se vocês quiserem deixar algum recado pra minha mãe Pode deixar nos comentários aqui embaixo, né? Que você vai respondendo, vai? Claro, vou sim! Com certeza! Tá bom! Beijo! Tchau!